The Good Life esteve em desenvolvimento por bastante tempo, falhou em sua campanha de financiamento inicial em 2017, mas depois de várias pausas no desenvolvimento, tentativas de financiamento e alterações visuais, seu desenvolvimento levou a uma experiência de jogo, meio que acidentada. Apesar disso, The Good Life contém flashes de diversão nos momentos mais absurdos, e seus aspectos de pedaços de vida são inesperadamente envolventes, mas vamos falar a real né galera, eles não compensam o design geral, que parece totalmente desatualizado e fora que ele não tem legendas nem áudio em português, o que dificulta um pouco a gameplay de quem não entende a língua estrangeira em inglês, e o game está disponível no Xbox Game Pass, então, não sei o que falar. O objetivo da jornalista Naomi é saldar uma dívida gigante com Mornibel News, descobrindo os segredos obscuros que tem sobre a superfície da cidade que já foi a mais feliz da Inglaterra. No final de cada missão principal, uma parte da dívida de Naomi é perdoada, o que me motivou mais ainda a mergulhar nos diversos mistérios da cidade. Em uma missão, destruí uma festa centenária, em outro, vasculhei documentos confidenciais em uma base militar secreta. Essas tarefas surreais costuram uma trama tão exagerada e divertida, que em alguns momentos fiquei empolgado com o game, mesmo sabendo que eu julguei ele pela aparência. A história às vezes cruza a linha de deliciosamente estranha para a juvenil. Por exemplo, a vigarista Naomi aproveita quase todas as oportunidades para chamar a cidade de Rainwood de maldito buraco do inferno. O uso implacável dessa frase faz o personagem se sentir como um adolescente angustiado tentando parecer mais adulto xingando. Há também uma narrativa gritante acenando com a mão. Por que uma jornalista de Nova York tem uma dívida com um meio de comunicação inglês e como ela entrou no que é essencialmente servidão contratada? Perguntas como essa não são abordadas de forma significativa, o que me fez aceitar, desapontado, essa incoeriente história de fundo. Mesmo os elementos narrativos que inicialmente parecem importantes recebem esse tratamento confuso. Logo no início, eu aprendi que os residentes de Rainwoods têm habilidades misteriosas de mudança de forma ligadas ao ciclo da lua. Surpreendentemente, quando eu ganho meus próprios poderes de transformação, inexplicávelmente funciona de forma diferente. Minha mudança de pele anormal se torna apenas mais um ponto estranho da trama. Mas o talento é útil quando preciso rastrear cheiros ou escalar edifícios para descobrir esses segredos de liquidação de dívidas. Como você faz? A jogabilidade também não deixa de ser intrigante. Ela acaba misturando gêneros e mecânicas ao acaso. The Good Life é um mistério de assassinato. E também é um simulador de vida, com recursos colecionáveis para preparar refeições, fabricar roupas, preparar poções e melhorar sua moradia. Às vezes é um jogo de ação com combate de botões, um jogo de sobrevivência que pede para você consumir comida ou morrer de fome, e um jogo de fotografia com desafios baseados em câmeras para ganhar dinheiro. Eu gostei de algum desses elementos. Em um momento do jogo, fiquei animado para aprender receitas diferentes, que Naomi coleciona comprando a mesma refeição em um restaurante várias vezes. Mas pelo fato do dinheiro ser pouco, senti que precisava parar. Para gastar em coisas mais cruciais, como consertar minha câmera quando ela quebra durante alguns momentos do game. Esse problema dos consumíveis também interfere na história de vez em quando. Em um caso, eu estava a alguns passos da parte final em uma missão, mas percebi que estava com muito sono e não tinha nenhum consumível para me manter acordado. Isso me colocou em duas posições. A de correr o risco de exaustão ou de interromper minha tarefa urgente para voltar para casa e dormir. O colapso de fadiga interromperia a missão de qualquer maneira, e me deixaria com uma pequena conta médica para pagar. Então a saída foi oferecer dinheiro a um santuário próximo para me transportar de volta para casa. Voltar para casa para descansar e até mesmo para salvar o game é algo extremamente chato. E essa não é a única escolha de design questionável dentro de The Good Life. Os visuais são inexpressivos, com paredes de pedra totalmente lisas de perto e personagens que não tem vida por trás de seus olhos. Mudanças abruptas na música me pegaram de surpresa várias vezes. Às vezes, sair de uma loja em direção à praça principal da cidade faz com que a música de fundo melhore. E sim, galera, dá pra perceber. A narrativa também jogou com estereótipos desatualizados. Por exemplo, Naomi é caracterizada como uma loira estúpida, por personagens que às vezes não parecem injustificados. Existem diversas paredes em lugares nada a ver. E essas paredes acabam tornando quase impossível tomar atalhas através dos campos. Viagem rápida custa dinheiro. Dinheiro que ganhamos com bastante dificuldade e só pode ser iniciada a partir de certas áreas específicas. Apesar da falta de polimento, gostei de The Good Life. Tem algumas falhas, mas elas podem contribuir para o charme do game. E é inegavelmente divertido quando a história é propositalmente boba e sem graça. Ou quando eu tive tempo de apenas poder andar pelo mundo. O que eu gostei bastante. The Good Life tem coração. Mesmo que suas características nem sempre funcionem juntas e seu design o detenha. Curtiu o vídeo e não é inscrito aqui no canal? Se inscreva, você tá perdendo bastante coisa. Aproveite e deixe o dedão um joinha pra fortalecer o canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E aí E aí Tchau.